Olha só, pai, eu tô tentando fazer você entender meu lado. E você só fica falando, falando sem parar. Para! Me ouve um pouco, caramba. Pode ser? Tô muito frustrada com muita coisa. Muito confusa também. O que você me disse aqui ontem? Tá aí. Esse é um ótimo exemplo de te fazer entender. Você percebeu que eu tava preocupada com... os meus problemas e aí você resolveu se preocupar com um barulho. Você não tava nem aí com os meus problemas. Eu tava no telefone, pai, falando sobre a minha vida. Será que você não percebe? Um barulho no telefone é o meu namorado, é o meu sofrimento. Um relacionamento que tá me destruindo e você não vê. Impressionante, pai. Você tinha que ser o meu protetor. Aquele que me ajuda a lidar com as situações. E você não tá nem aí. Você só se preocupa com o barulho do futebol. Fico impressionada, pai. Que excelente, pai, que você é.